Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames! Seja muito bem-vindo! Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez neste vídeo de The Witcher 3 Wild Hunt, agora na versão Next Gen, e eu trago para vocês mais uma novidade que está presente no game, mas que até então eu não tinha feito vídeo. Galera, é o seguinte, como vocês estão vendo, nós estamos vestindo a armadura de papelão da primeira temporada de Assassin's Creed, de The Witcher, na Netflix. Quem assistiu a série está ligado que os guardas Nilfgaardianos da primeira temporada usam essa armadura bizonha, bizarra. E até depois do alvoroço que deu, a galera toda reclamando, falando, na segunda temporada eles melhoraram e deixaram super legal, mais parecido com o que era no game. Mas na primeira temporada ficou esse lance aí, inclusive até os produtores brincaram com isso, porque eles colocaram uma versão, essa versão que vocês estão vendo, nos guardas Nilfgaardianos do game. E para isso você só alterar a aparência ali nas configurações e você vai ter todos eles nesse formato aí, com essa armadura. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês onde está a localização do traje para que a gente possa usar também, né? E se você não é inscrito do canal, se inscreva. Vai ser um prazer poder ter você aqui com a gente todos os dias em vídeos como esses aqui que eu posto, tá? Se você puder, ajude o Lil compartilhando conteúdo com os amigos, com os colegas, nos grupos, nas redes sociais. Quem você achar, né, que possa curtir esse tema, vai lá, compartilha com ele, com ela, você vai estar ajudando muito o canal e também vai estar ajudando o seu colega, sua amiga, seu amigo que está jogando game ou rejogando também, tá? Por fim, verifica se faz sentido. Seja membro do canal, tá? Vai ser muito bom ter você aqui com a gente no grupo de membros. Um valorzinho, um trocadinho, cara, bem pequenininho. O preço de um cafezinho se ajuda muito, Lil. E você faz total diferença aqui no canal. Um beijo muito especial para todos os membros ativos hoje aqui. Valeu, gente. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com o meu Garrett bonitão, velho. Eu adoro essa aparência do personagem. Sabe quando menos é mais? Pois bem, mano, é aqui. Olha que estiloso, velho. Esse cabelo, essa camiseta, esse traje, né, essas calças. Mano, tá muito bravo. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando, ó. O local, pessoal, onde vocês vão pegar a armadura é exatamente aqui em Velen, beleza? Ó, Velen é aqui, ó. Velen, terra de ninguém, beleza? Entrando aqui, nós temos, ó, no canto inferior direito do mapa, a casa do repouso. Tá vendo aqui? Chegando aqui, pessoal, nós vamos encontrar os guardas Nilfgaardianos. Olha lá. Essa aparência... Ó, nossa, que risada, cara. Ó, essa aparência que vocês estão vendo é a aparência do jogo, tá? É a aparência dos guardas Nilfgaardianos do game. A aparência original, tá bom? Só que, se nós formos lá na tela principal e mudarmos para a aparência secundária, olha só o que acontece. Deixa eu mostrar antes, né, como é que funciona. Ó, em opções, vocês veem aqui em jogabilidade e desce lá no final. Tá vendo aqui? Armadura Nilfgaardiana alternativa habilita esse cara, beleza? Agora sim, veja só. Mano, olha aí que irado. Todos os guardas Nilfgaardianos estão usando aquela armadura bizonha, bizarra, que eles utilizam na primeira temporada da série na Netflix. Olha aí. Todo mundo, mano. É muito bizarra, né? Vamos lá. Ó, os dois que estavam aqui, ó, tem até uma versão de elmo mais interessante de armadura também. Olha aí. O elmo deles tem o negocinho ali voando, tem essa penugem, tem um brasão. E é essa armadura que a gente vai pegar. Só que é o seguinte, pessoal, quando vocês chegarem aqui, vocês não vão conseguir entrar se não tiverem uma armadura Nilfgaardiana também. E como no meu caso, eu não tenho, velho. Eu não tenho uma armadura Nilfgaardiana. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar uma. E eu vou mostrar pra vocês onde a gente pega. Deixa eu primeiro entrar ali na viagem rápida. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se... Ó, aqui, ó. É aqui. Mano, eu tenho quase certeza que é aqui. Nesse armeiro aqui, ó. Vamos lá. Puleiro do corvo. É aqui mesmo. Chegando aqui, a gente tem esse comerciante, galera. Do lado de lá, fica aquele... Aqueles dois armeiros, né? Os dois ferreiros ali da missão, bem conhecida. E desse lado de cá, a gente tem esse comerciante. Vamos lá. Vamos ver o que ele tem. Ó, tá aí. Ele tem um conjunto completo de armadura Nilfgaardiana. Galera, não importa qual a classe, o nível. Não importa, tá? Você só precisa ter isso. Tá na mão. Vamos vestir. Olha aí. Eu acho muito bonita essa armadura, por sinal, viu? Não sei vocês, mas eu gosto bastante dela. Vamos pegar aqui, aqui embaixo. Não é bacana? Tá aqui. Ó, é bem legal, né? É, de verdade. Eu acho bonita. Bom, vamos lá. Aí agora a gente só precisa voltar pra lá vestindo isso aqui, meu. Como nós estamos vestidos como um guarda Nilfgaardiano, a porta vai se abrir. Tudo bem? Sem segredo aqui, né? Entra. Ó, tem uma galera festejando. Tem uns caras lá dentro se divertindo. Olha lá, ó. Eita, nóis, hein, cara? É isso aí. Vambora. Pessoal, vai estar bem aqui, ó. Tá vendo, hein? Armadura da guarda Nilfgaardiana e manoplas da guarda Nilfgaardiana. Pegamos. E aqui tá o Elmo. Elmo, Nilfgaardiano. Deixa eu sair daqui desse antro de pecado. Vamos lá, vestir. Olha aí. Cadê o Elmo? Deixa eu pegar. Ele deve estar aqui, ó. Nossa, mano. Isso é muito bizarro, velho. É muito zoado. É muito zoado. Olha aí. Agora, o Geralt é um guarda Nilfgaardiano, cara. Olha isso, galera. Que armadura feia, mano. Mas é isso, cara. Ó. Olha. Pra quem queria se vestir com a armadura de papelão... E é essa a piada mesmo, tá, galera? Os próprios produtores zoam, né? Essa armadura, chamando ela de armadura de papelão. Tá aí, cara. Tá aí, hein? Você pode vestir. Só tem uma diferença. Que essas botas... Caras, eu não faço ideia. Porque as minhas não mudam, tá? Eu não sei por que as minhas não mudam. Mas se você souber aí, pode comentar, tá? Caso você não queira ficar com ela, você pode desabilitar a função de aparência alternativa, que volta a ser a armadura padrão mesmo, igual a de todos os cavaleiros que a gente tem aqui. Tá bom? Galera, é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu! E aí Amém.